Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Olá meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal, é só clicar aqui abaixo na figura e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Tem prioridade de passagem. Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Ambulância em serviço. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar a poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. Letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Isso aí é o que pode causar a poluição atmosférica. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluído de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. E a letra D. A bateria deve ser verificada anualmente. Vejam a questão. E a alternativa... A C marcada é a letra... C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. Veja que a questão pede a alternativa incorreta. As outras são corretas. Agora a letra C está incorreta. Vamos à próxima questão. Questão 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica... Letra A. Advertência. Letra B. Ordem de parar o veículo. Letra C. Permissão de prosseguir na marcha. Letra D. Trânsito impedido. Vejam a questão... A alternativa correta é a letra... Letra C. A luz verde... Indica permissão de prosseguir na marcha. Questão 5. Nas interseções e suas proximidades, o condutor... Letra A. Poderá efetuar ultrapassagem. Letra B. Poderá estacionar. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Letra D. Não precisa diminuir a velocidade do veículo. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra... Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Nas interseções e suas proximidades. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa determina... Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Vire à direita. A placa é uma placa de obrigação. Manda virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da demissão da aderência do veículo. Letra A. Óleo na pista. Letra B. Excesso de velocidade. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Não... Veja que a questão fala... Não é causa... da diminuição da aderência do veículo. As outras alternativas são causas. Óleo na pista é uma causa... de diminuição. Excesso de velocidade também é uma causa. Pista escorregadia também é uma causa... de aderência do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Nessa situação, você deve... Letra A. Dar remédio para a dor. Letra B. Fazer massagem no local da dor. Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível. Letra A. Não é infração. Letra B. É infração gravíssima. Letra C. É infração média. Letra D. É infração leve. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. É infração gravíssima. Sempre que a questão que for passada falar em uma causa que pode acontecer um acidente... É... É infração gravíssima. 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 Com reboque, tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Então, veja que tem uma proibição na placa. E aqui temos a figura de um caminhão. Vamos à próxima questão. Questão 13, diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que no trecho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B, o espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C, existe cascalhos molhados na via. Letra D, existe alagamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja aqui na figura aqui. O espinil está projetando cascalhos para fora e pode causar risco de segurança. Vamos à próxima questão. Questão 14, em dia de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. 4 segundos. Porque em dias de chuva, em dias de chuva, dobra o tempo. Se fosse em dias normais, dias de sol, seria 2 segundos. Mas como em dias de chuva, e a pista está escorregadia, a distância vai ser maior. A distância, o tempo. Vai ser de 4 segundos. Vai ser dobrado. Bora, próxima questão. Questão 15. Utilizar luva de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após se ocorrer um acidentado. É fundamental para... Letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B, evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Letra C, facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. É fundamental para evitar contrair doenças infectocontagiosas. Questão 16. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Letra A, velocímetro. Letra B, odômetro. Letra C, manômetro. Letra D, contagiros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Odômetro. O odômetro é quem conta a quilometragem percorrida. Tenha cuidado aqui e não confundir com o velocímetro. Velocímetro conta a velocidade instantânea do momento. Já o odômetro conta a quilometragem percorrida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 17. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura letra A do motor, letra B do combustível, letra C no interior do veículo, letra D no exterior do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A do motor. É o termômetro que indica a temperatura do motor. Questão 18. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o letra A, tacógrafo, letra B, velocímetro, letra C, odômetro, letra D, manômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, velocímetro. O velocímetro é que indica a velocidade desenvolvida, é do momento, a velocidade desenvolvida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do letra A, freio, letra B, pneu, letra C, roda, letra D, motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, pneu. Questão 20. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver, letra A, com muitas fraturas, letra B, gritando com muita dor, letra C, sangrando muito, letra D, respirando com muita dificuldade. E a alternativa correta é a letra D, letra D, é a que estiver respirando com muita dificuldade. Questão 21. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é letra A, atrás do joelho, letra B, no pé, letra C, no pescoço, letra D, na artéria pulmonar. Vejam a alternativa correta é a letra C, no pescoço. Questão 22. Uma vítima está com um cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, letra A, retirar o cinto de segurança. Letra B, esperar que recobre a consciência. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, se for o banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 23. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém, significa, letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, socorrer somente durante o dia. Letra C, usar uma luva em cima da outra, dois pares. E letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 24. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos. Letra A, apenas contribui para a poluição do solo. Letra B, não agride o meio ambiente. Letra C, acarreta única e exclusivamente o desgaste do veículo. Letra D, contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Letra D, contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Questão 25. O catalisador, dispositivo de controle de emissão de gases, conectado ao escapamento dos veículos. Objetiva. Letra A, diminuir o ruído do motor. Letra B, economizar combustível. Letra C, diminuir a emissão de gases. Letra D, aumentar a potência do motor. Letra C, diminuir a emissão de gases. Letra C, diminuir a emissão de gases. Letra C, diminuir a emissão de gases. Letra B, regulando o silenciador em bom estado. Letra B, regulando periodicamente o motor. Letra C, instalando equipamentos não originais. Letra D, utilizando livremente o dispositivo sonoro dos veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, regulando periodicamente o motor. Questão 27. O Código de Trânsito Brasileiro especifica como poluente do ar. Letra A, poeira. Letra B, vapores. Letra C, gases. Letra D, gases e vapores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, gases. Cuidado não marcar a letra D, gases e vapores. Vapores não é poluente do ar. Vamos à próxima questão. Questão 28. Na possibilidade de um choque do veículo, que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, qual atitude a seguir? Letra A, mudar de direção sem sinalizar. Letra B, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Letra C, deixar acontecer. E letra D, acionar o freio de mão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Questão 29. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Letra A, procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra B, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Letra C, procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Letra D, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Veja que essa alternativa é a que você não deve fazer. O condutor, veja aqui, o condutor do veículo não deve fazer. Já procurar um local adequado, sem risco, como um recanto, um posto rodoviário, um posto de gasolina. Isso ele pode fazer e deve fazer. Também, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Também ele pode fazer. Letra D, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Também ele deve fazer. Só não pode é procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Vamos à próxima questão. Questão 30. Usar farol alto ou farol baixo, desregulado, ao cruzar com outro veículo, vindo em sentido oposto. Deverá, letra A, evitar o fuscamento de outros condutores. Letra B, desviar faixos de luz que permitem a visualização da sinalização. Letra C, provocar penumbra. E letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, poderá ofuscar a visão dos outros condutores. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação.